Após dias de sol escaldante, agora é a vez da chuva e o frio incomodarem o Carioca. O aeroporto fechou e ruas ficaram alagadas. O rio amanheceu debaixo de um temporal. Depois de um fim de verno ensolarado, hoje foi dia de sair com o casaco e o guarda-chuva. Os termômetros marcavam menos de 20 graus na zona sul. O mar ficou bastante agitado. A marinha emitiu alerta de ressaca até às 6 da manhã. Nenhum surfista se arriscaram. Chuva e ventos fortes complicaram o trânsito em diversos pontos da cidade. O temporal provocou a queda de uma árvore na rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, e a rua ficou parcialmente interditada. Os motoristas que seguiam em direção à zona sul encontraram um grande engarrafamento que se estendeu até a lagoa e a saída do túnel Rebouças. Na zona norte, a chuva provocou alagamentos. Os motoristas desviaram o trânsito, mas os pedestres não tiveram como escapar. Um mau tempo também afetou os voos na cidade. O aeroporto Santos Dumont ficou fechado para pousos e decolagens por mais de quatro horas. Alguns voos tiveram que ser transferidos para o aeroporto internacional Tom Jobim. Até às 10 horas da manhã, uma forte neblina ainda encobria as pistas do Santos Dumont. O quadro de voos anunciava atrasos meteorológicos. Depois de uma semana de termômetros marcando temperaturas na casa dos 40 graus, a terça-feira foi de uma queda brusca nos termômetros. A mínima foi de 14 graus no alto da Boa Vista, mas a sensação térmica chegou a 9 graus em Jacarepaguá. Clima de inverno em plena primavera. Amanhã será mais um dia de céu encoberto aqui no Rio de Janeiro. Mínima de 12 e máxima de 24 graus. Uma faixa da Avenida Vieira Solto, na altura da Rainha Elizabeth, está interditada por causa da ressaca. As fortes ondas e os ventos levaram toneladas de areia para a pista. Os motoristas que trafegam na região no sentido Copacabana precisam ter paciência. Funcionários da Prefeitura...